o pessoal deixa eu compartilhar com vocês aqui mais uma plantinha minha aqui essa aqui é um orquídea se vocês já conheciam se vocês têm aí na jardim de vocês eu tenho alguns vasos dela aqui mas deixa eu mostrar pra vocês a arte floral dela olha pra vocês verem e a arte floral dela eu vou mostrar que essa daqui inclusive era muito grande olha começa aqui vai vai aí aqui na ponta soltando a flor pra vocês verem aí que vai ser uma flor dessa cor que eu disse formato aqui depois é só aqui onde está a folha aí aqui tudo é acho floral é um orquídea simples porém muito delicada zinha de uma coloração assim laranja diferente nem geralmente não vê muito plantas com essa com essa coloração aí ela está aqui dentro desse gancho de pau aqui na entrada da pra chegar lá no outro jardim e é uma vida bonita diferente espero que vocês gostem de terem conhecido e comenta aí se vocês já tem aí no jardim de vocês vocês já conheciam esta orquídea